Bom dia, meu casalinho do Brasil, bom domingo pra vocês, gente. Ó, hoje aqui, ó, a cebola aqui já tá recheando, é o tempero no canto, gente, ó, tá vendo? Bota aí, tempeiro no canto que eu tô fazendo. Tá eu e minha genga aqui, mas ela não tá aparecendo, não. E aqui tá aqui, ó, um polvo, e aqui é uma carne especial que a gente vai fazer uma dobradinha, e aqui é o arroz, que foi eu só dobradinha. Vou pegar aqui a galinha, aqui, ó, já como vocês sabem, né, do tempero baiano, refogado, agora eu vou botar aqui. Hoje eu tô fazendo um frango, um arrozinho dobradinha, e uma salada que a gente vai fazer. Isso aqui que Deus permitiu pra mim e minha família hoje, almoçar domigão, né, um feijão dobradinha. Vai sair tarde, almoço vai, mas vai valer a pena, porque ela vai sair uma delícia. Isso aqui. Hoje eu tô comendo a garganta inflamada aqui, ó. Vou botar meu tempero baiano aqui, pra mim botando o extrato, tanto que o beijo tá longo aí pra mim. Vou colocar o extrato agora, gente, aqui, ó. Olha, que não pode faltar. O extratinho. Vou botar mais um corante, porque eu achei ele muito branco. E aqui eu vou... Ah, meu Deus, me deu um chão. Aqui, ó. Vou mexer. Olha. Tempero baiano aqui, agora eu vou mexer. Esse é o almoço da gente, né, domigão hoje. Uma dobradinha que tá fazendo na agenda, lá. Não quer parecer? Eu tô só no frango. E vou colocar um pouquinho de corante. Corantinho aqui, ó. Pra ficar aquela cor que já tá se queimando, né? Aquela cor, sabe como, né? Aquela cor maravilhosa, tá mostrando? Aquela cor vermelhinha. Olha que delícia, gente. Olha. E vou deixar rechear aqui pra vir colocar na água. Olha só o arrozinho aqui, ó. Olha só o arrozinho aqui. Não. É como o João estiver botando aqui, tu já filma só um monte de João. Viu? Pode vir, João. Dá um prazo, então. Pra não ficar o vídeo muito... Olha, meu povo. Aí, minha dê, ela colocou aí agora. Que foi calabresa, não foi João? Calabresa. Aí, ela não viu, pode mostrar o rosto dela. Mas ela que tá fazendo, tá dobradinha. E eu tô na restaurante da frango. Vai mostrando aí, então. E vai falando aí que eu tô botando. O alho agora. Cebola. E eu aqui o quento. Ó, quento baiano que não pode faltar. No tempero do brasileiro. Né, meu povo. Aqui hoje tá duas cozinheiras. Tá? Eu, minha dê, ó. Eu no frango. E ela no... No... Como a mão não fez isso? Dobradinha. Dobradinha. Aqui, mostra aqui. Aqui, mostra aqui todas as dobradinhas. Ela bota pra lá da dobradinha, viu, gente? Que é uma vez ela tem aqui, isso é uma delícia. E é isso aqui hoje, nosso domingo. Fazendo filmagem pra vocês, pra vocês não ficarem sem filmagem. Um domingo brasileiro. Essa galinha tá recheando. Essa galinha tá... Essa galinha tá recheando. A feitura. É. Essa galinha tá recheando aqui. Né, gente? Imagina o sabor. E aqui o feijão tá onde vai gravando ela aqui. Mostra aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, gente. Deixa o seu like. Compartilha com os amigos. Compartilha com os amigos. E o sininho? E o sininho? E o sininho. É isso aí. Me ajuda aí, meu bobudinho do brasileiro. É um ajudando outro. É, um ajudando outro. Gente, eu tô aqui falando meia roupa. Tô meia leste da super arroba e frambada, né? Tô com o meu remédio aqui embaixo. Graças a Deus, tá no controle. Bofe. Fala com o meu nome, né? Dê que bota no feijão. Não, mas aqui é bofe, né? Bofe. Bofe, não. Bofe, desligo. Aqui esse negócio branco chama bofe. Aí a gente, ela tá misturando aqui, meu povo. Carne de sertão, refogando. Você vai seguindo passo a passo dela aí, ó. Olha, meu povo, aqui o feijão da dobradinha que tá de molho. Quantas carnes ele tá cozinhando. Esse feijão tá de molho aqui, ó. Ele vai inchar. Aí como ele... É, pra crescer de tamanho, dobrar de tamanho. Aí vocês têm que deixar ele de molho. Eu tô botando minha mão aqui, meu povo. Porque minha mão tá limpa. Aí tá aqui, ó. Essa água aqui a gente tá de molho, mas a gente vai lavar três vezes de água. O que não precisa, que ele, ó. É branquinho, né, gente? E aqui é hoje o clima do migão dobradinha. Hoje o clima do migão da gente aqui é dobradinha, gente. A gente acompanha aí meu passo a passo. Não esquece de deixar o like e comente e deixa o sininho. E tu partir, né, meu povo lindo brasileiro. Oi, meu povo aqui. Agora eu vou botar o tempero baiano. Vocês já sabem os temperos que eu uso. Troca então, bem na panela e na mão do jogo. Tempero baiano. Ela já botou cebola, alho. E agora ela tá botando o tempero baiano. E agora ela vai colocar, gente, folha de louro no feijão. Vai botar. Folha de louro. Agora ela vai mexer, vai vir com o suenco. Aqui. Não se faz louca na panela. Coentro, ela tá colocando agora, meu povo. Coentro. Pra um feijão dobradinha. E aqui agora ela vai vir com o corante baiano. Aqui é baiano atrás. Corante baiano. Tá. Agora ela vai vir com o salafafrão. Essa mistura, gente, que vocês podem botar numa dobradinha. Aí, isso aí. Tá bom. Tira mais. Aí, tá bom. E aí vai mexer. E vou... Essa mistura aí. Agora, depois vai cozinhar essas carnes aí. E depois, por último, vai ser o feijão. Porque não pode botar o feijãozinho com carne. E esse aqui, ela vai colocar água. Vai fechar a panela. Depois a gente volta com o resultado do feijão. Até a próxima. O arroz já tá secando. O frango já tá aqui, já, cozinhando. E é isso aí. Depois eu volto com ele. Depois eu volto com ele todo pronto. Tchau, meu povo lindo brasileiro. Até a próxima. Oi, meu povo lindo brasileiro. Como vai vocês? Eu vou bem. Gente, olha ele aí. Dá um oi aqui, o povo tanta. Tchau. Hoje é o domingo. Dormi com a família almoçando, meu povo. Deixa eu tirar isso aqui. Dormi com a família almoçando. A gente aqui fez o feijão. Eu vim mostrar pra vocês o resultado dessa dobradinha, gente. Olha aqui. Uma delícia. Hoje eu demorei um pouco, gente. Porque eu tava com a garganta inflamada. Que fez o almoço aqui. Pode dizer que foi minha genra. Normalmente aqui foi coisa. E saiu tarde essa comida. Menina, agora, imagine. Esse feijão, gente, que tá uma delícia. Você já viu que eu tô doente, mas minha boca não para. Graças a Deus, né, meu povo? E é a garganta que tá chamada. A garganta. Mas eu tomei aquele que o remédio que o Paulo trouxe. O nome do jogo, o remédio. Tem remédio? É, é ótima. E aqui, gente, eu tô agora comendo. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é a melhor abelha. Gente. Que rango gostoso, hein? Hum, hum. E a salada. A salada de milagrete. O arroz. Na galinha. E a dobradinha, gente. Não tem molho não. Não tem molho não, porque a pimenta tem falta. É. Olha pra cá. Uma delícia. Eu vou usar essa pimenta, porque a pimenta... A maratá não, é que te... A minha pimenta... Não, Gil, pimenta... Que tá... A minha pimenta tá... Deixa eu faltar pra não ficar louco. A pimenta que tinha no meu que tal, ó. Já deu aquela remédio, essa parou. Minha gente, eu comprei essa pimenta que eu tô usando aqui. É gostosa, é ela. Usei pimenta. Hum. Aí eu vim fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês. O resultado do meu almoço, viu? O resultado do meu almoço, viu? Sai o talho. Mas valeu, pimenta. Hum. Uma delícia. Mãe, vou colocar o presente. Será que eu tô fazendo vídeo aqui? Dá um tchau, porra, que vai. Tchau, meu porra. Tá mostrando tu, não? Tchau, meu porra. Pronto. Quer falar? Sai. Gente, eu vou encerrar esse vídeo aqui, porque foi um vídeo pra... Mostrar o resultado do feijão a vocês. Eu vou pegar o meu prato. Eu só vou botar salada... Aqui estão alguns... Mostra, Cecília, aqui. Eu vou botar arroz, salada... Pera, deixa eu botar salada... Aqui, ó, Cecília. As três netas aqui. Fica as três aqui perto. As três netas. Chega pra cá, por meio, atrás da minha cabeça. Pra eu ver. Aqui, chega mais pra cá. Aqui, vamo, então. Tu vira. Aí. Aí. As três netas aí, tá vendo? Cecília almoçou, Paulo. Cecília, todo mundo tá onde? Aqui, ó. Dá tchau aí, o povo. Doi, meu senhor. Dá tchau, Tani. Água. Pronto. Queimada não. Queimada não. Queimada não. Tchau, meu povo. Você não vai almoçar, meu senhor. Tchau, meu senhor. Tchau, meu senhor.